Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, uma ótima quarta-feira a todos vocês e a partir de agora o Nilson Araújo, levando informações para você de Santa Bárbara do Oeste, toda a nossa região metropolitana de Campinas, para o Brasil e para o mundo, neste dia 28 de julho de 2021, neste dia de muita chuva aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma alegria para todos, depois dessa baixa umidade relativa do ar, muita poeira, né, é difícil até para quem tem problemas respiratórios, mas nesta madrugada, nesse início de manhã que nós tivemos, e agora início de tarde, e promete chuva o dia inteiro, o dia inteiro e também a noite, né, Santa Bárbara do Oeste está hoje sendo prestigiada com essa chuva. O nosso WhatsApp está na tela, 997-82-4426, fiquem à vontade para você interagir aqui junto conosco, repetindo, 997-82-4426, vai se inscrevendo aqui no nosso canal da TV SB Notícias, para que você possa estar sempre bem, muito bem informado, tá? E eu começo aqui o nosso jornal de hoje falando dessa frente fria que está chegando, né, pela manhã choveu bastante, agora já está começando a esfriar. E essa atenção à frente fria é prevista para esses próximos dias, aqui em Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura do município está disponibilizando o ginásio municipal para acolher as pessoas em situação de rua, né? Além dos três abrigos que já prestam atendimento, o ginásio vereador José Salves, na rua da Batata, no Jardim Pérola, será disponibilizado para abrigar as pessoas encaminhadas pelas equipes de abordagem. Então, para acomodar, para que eles possam dormir e também se vestir, tomar banho, refeições, essa ação será intensificada de hoje até terça-feira, dia 3, tá? Quando as temperaturas vão ser muito baixas aqui na nossa cidade. Ginásio municipal, o vereador José Salves, que fica na rua da Batata, no Jardim Pérola. Olha aí que chuva, hein? Olha lá, olha como é que está aí a chuva, tá vendo? É, é chovendo bastante e nós temos que cuidar aí do próximo, né? Das pessoas que mais precisam, não é verdade? Crime ambiental, descarte regular de medicamentos ali no bairro San Marino, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veja aí essas imagens lamentáveis que foram, inclusive, flagradas. Essas imagens são imagens, inclusive, do vereador Celso Ávila. Olha a situação disso, minha gente. 50 caixas de remédios descartados ali em via pública foram localizados ontem. Eles foram enviados, encaminhados para a vigilância sanitária, né? A fiscalização de obras e posturas de Santa Bárbara do Oeste esteve lá. A avenida Vereador Fauzi, Jorge Maluf. Os medicamentos estavam, alguns vencidos, outros não. E esses medicamentos, então, foram encaminhados para a coleta. Mas que coisa, hein? Pra que fazer um negócio desse? Olha a situação, né? Esse descarte irregular de caixas de remédios aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tem cabimento? Denuncie, denuncie. 3463-7878 ou 153. O que não dá é a gente ter de ver, presenciar cenas como essa. Esses remédios que, aliás, poderiam estar sendo utilizados aí por pessoas que realmente precisam. E até nós fizemos aí várias sugestões para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para que crie um programa de farmácia popular para as pessoas doarem os medicamentos. Porque, às vezes, você tem medicamento aí na sua casa que não vai mais fazer uso, doi para quem precisa, né? E ao invés de você deixar na prateleira ou fazer um ato criminal como esse. Um grupo formado por moradores do bairro Parque Novo Mundo da cidade americana criou uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas. Vocês estão lembrados lá daquele caso que eu apresentei aqui ontem? É do Parque Universitário, a casa que pegou fogo. Minha gente, olha o estado que ficou a casa, né? Olha o estado. Agora, os moradores lá do bairro Parque Novo Mundo, eles estão fazendo a arrecadação de itens de higiene, roupas e calçados para ajudar a mãe e os dois filhos, né? É isso. A mulher tem 24 anos, um menino de 3 anos e uma bebê de 8 meses. Então, quem puder ajudar, estou aqui com o endereço em mãos, Parque Novo Mundo, você pode ir lá na clínica veterinária do Parque Novo Mundo, na Academia Personal Place, que também são ali localizados no mesmo bairro, no Parque Novo Mundo. Então, vamos tentar ajudar aí essa mãe de 24 anos, mais essas duas crianças que estão precisando. As causas desse incêndio ainda estão sendo investigadas e um ato de solidariedade para que você possa ajudar essa família. Que situação, né? Essa casa pegou fogo ontem à tarde e os bombeiros estiveram presentes. Olha aí, destruiu tudo, né? Praticamente. Teve um caso, faz muito tempo, fazem mais de 10 anos que ocorreu também, eu não lembro o bairro, mas acho que era ali na região, viu, produção? Também, acho que era a cidade de Jardim, né? O Jardim Brasília, né? Então, me recordo, mas foi em Americana, uma família que também teve a sua casa incendiada, né? Pegou fogo. Então, lamentavelmente, agora, essas pessoas aí precisam da sua ajuda. Então, quem puder doar, pode ir nesses dois locais, lá no Parque Novo Mundo, para fazer a doação de roupas, calçados e alimentos. Além de imóveis também, né? Além de imóveis, agora, a Prefeitura de Americana deve abrigar essa família e acolher a promoção social para dar um amparo para essa família agora. Olha, um homem foi preso, foi ontem essa ação, em Hortolândia, suspeito de matar uma mulher de... A mulher dele, na realidade, em 2018. Não é isso? A vítima operadora de telemarketing, Jennifer dos Santos Leite, 29 anos. Ela foi assassinada quando saía de casa para ir ao trabalho. Isso bem cedinho, às seis e meia da manhã. Seis e meia da manhã de uma segunda-feira. Ela foi abordada por esse homem, por esse homem que atirou contra ela. Caso esse que era investigado pela Polícia Civil de Hortolândia, a suspeita, desde o início, é de que trata-se de um feminicídio, por indícios de envolvimento entre o suspeito e a vítima. Desde então, mais de três anos, a operadora de telemarketing, né? Esse homem não tinha sido localizado, de ter assassinado essa moça. Três anos, né? Mas a polícia, com um serviço eficiente, eficaz, sensacional, né? O trabalho de inteligência, eu sempre falo da polícia, o trabalho de inteligência. Hoje não tem crime perfeito, hoje não tem. Hoje o cara praticou um crime, fez um crime ali, ele viu. A polícia pode até demorar, mas localiza. Não localizaram o cara lá, o que estava fugitivo, né? Não localizaram o Lázaro Barbosa? Teve que mobilizar aí, né? As forças de segurança do Estado e tal, mas localizou, né? Então, parabéns aí para a Polícia Civil, a equipe de investigações de Hortolândia, que prendeu, deteve esse homem, tá bom? Trabalho esforçado e dedicado do tão eficiente delegado João Jorge, responsável por esse caso lá na cidade de Hortolândia. Tá bom? O que é isso aí? É um helicóptero, é isso? É uma aeronave. É um helicóptero que hoje pousou. É uma imagem impressionante, diferente, um helicóptero que pousou levando um paciente aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ele pousou lá no estádio do União Barbarense. É um paciente, mas não é da rede pública, não é isso? É uma situação que não envolve a rede pública. Um paciente que foi levado para a capital, ele foi transferido para a capital, não é? Não é isso? Então, essas foram imagens aí capturadas pelo Cláudio Mariano, o nosso fotógrafo fenomenal, que sempre faz imagens aí, faz esses flagrantes aqui em Santa Bárbara do Oeste, e ele nos cedeu essa imagem, né? Esse paciente sendo transferido para a capital. Uma aeronave, um helicóptero que hoje pousou, que aterrissou no campo do União Barbarense para levar esse paciente para tratamento lá em São Paulo, tá bom? Não é da rede municipal, da rede pública, certamente é um paciente aí da rede privada, né? Um abraço para todos vocês, um abraço, meu povo, você que nos acompanha aqui, ó, pelo portal SB Notícias no Face e também pelo YouTube. Eu estou ficando por aqui, amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus